Gade, gade! Ihuu! Uhuu! Uhuu! Toma! Ihuu! Ai meu bumbum! Bom gente, essa é a finalização do ano aqui onde eu trabalho, é o último dia das crianças. E hoje foi aqui o banho de lama, teve a gincana, teve slackline, escorrega sabão lá do outro lado, ó. Isso! Tudo isso, futebol e tudo isso, muito mais. É, ó. Eu sou o Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Olha! É, estraga tudo menino! Ó a parede, meu Deus! E aí pessoal, ó. Tô de toca, de blusa, nesse calor. Por que que eu tô de blusa? Porque a última vez, ontem, eu tava de regata, eu queimei todinho meu corpo. Só que agora eu não vou queimar não, então ó, eu vou ficar de tocona. Ó a fila, ó a fila, ó a fila, ó o professor Paulo aí, já tá ajeitando e nós vamos escorregar! Ó o cabelo lindo meu, ó o cabelo bonito! Meu Deus do céu! Ó pessoal, eu queria ter sorvete, ó. 170 sorvetes, chupar tudo, acabou! Já era! Já era! Vamos olhar, meu Deus do céu! Ó lá, lá, lá! Vamo lá, vamo lá esse patro aí, ó! Eu vou na frente, vou filmar vocês! Eu vou lá e vou parar de vocês verem atrás, tá ó! Cadê, 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 cadê? Uhul, ahul! Tôoooma! Aiiiiul! Eu fiz isso! Ai meu bumbum! Acho que é pra morar! Vamo, cadê descorregando, vai, 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 vai! Ai meu do céu! Cadê, cadê, cadê? Ó o debochado! Ai meu do céu. Cadê, vamo time! Vamos, time! Vamos, pessoal! Olha o cabelo lindo meu! Olha o cabelo bonito! Meu Deus do céu! Que coisa fofa, vai! Vamos! De novo, de novo! Uma vez mais! Vamos, vamos! Olha a fila já está grande, hein? Tem bastante gente querendo escorregar. Vamos escorregar mais uma vez, hein? Olha lá, olha lá! Uhul! Não caiu! Uhul! Aê, pessoal! Taca ovo! Bexiga! Uhul! Jesus! Quando a mãe vê a carcinha, a cueca de seis... Meu Deus! Olha! Ê, estraga tudo, menino! Olha a parede, meu Deus! Não é eu que vou pintar, né? Pera aí, pera aí! O Jerônimo não veio hoje! Olha, olha! Professora Vanessa, vai lá! Mostra as suas habilidades! Joga agora, professora Vanessa! Força! 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 Meu Jesus, essa menina aqui nunca mais volta aqui, a mãe não vai deixar não, não vai? Minha filha, olha como primeiro dia, é o primeiro dia dessa criatura aqui, imagina, primeiro dia dela aqui, ela chega em casa nessa situação, o que ela vai pensar do nosso instituto? Bom gente, essa é a finalização do ano aqui onde eu trabalho, é o último dia das crianças, e hoje foi aqui o banho de lama, teve a gincana, teve slackline, escorrega sabão lá do outro lado, isso, tudo isso, futebol e tudo isso, muito mais. Aí ó, joga na lama, ai meu Deus do céu, joga na lama, joga, 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 joga. Ai, 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 nossa mamãe vai ficar brava, vai apanhar de chicote, ô, 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 eu tô filmando, tô filmando, você é da fundação aqui ó, Jesus. É gente, tá vendo? Sou professora aqui do Instituto Isis Bruder e aqui nós fazemos várias atividades com eles, do tempo de 5 a 15 anos. Quando completa aí seus 16, 15 para 16 anos, ele é encaminhado para o mercado de trabalho e aí fica dois anos com o contrato, bem legal. Então gente, isso é demais. Trabalhar com criança e adolescente é maravilhoso. Até mais e vamos nessa! Gente, esse é onde eu trabalho. É muito difícil. Olha só isso daqui, olha a situação das crianças. Meu Deus do céu, olha o meu cabelo. É, jogaram ovo, jogaram tudo, agora tá melhor, mas ó, onde estava pior? Olha aqui que maravilha. Olha que gostoso. É isso aí gente, ó. Essas crianças se divertem, hein? Olha. Meu Deus do céu! A moda é tiga, isso que é raiz. Olha os pernas de Paulinho na quadra, ó. Acho que é jogador. Só fica de bala a ar porque o pezinho tá queimando, não consegue jogar bola na quadra. Isso aí, ó. Olha a situação dessas crianças. Oi, Jesus! Me dá uma luz. É gente. Tá vendo? Trabalhar com criança é isso. Olha que coisa linda. Olha o cabelo de menino lindo. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Olha que situação, gente. Vida boa, né? Vida boa. Muito bom tudo isso. Bom dia. Eu sou a Pernanda. Esse é o meu rãozinho, George. Essa é o meu rãozinho. E esse é o meu papai. Ai, pap soupira. Tchau, tchau.